Música Fala galera, beleza nerds? Tô aqui trazendo mais um vídeo de headmap pra vocês E hoje eu vou ensinar o tutorialzinho de um sistema bem bacana aqui Que vocês já vão descobrir o que ele faz Dá uma olhada, tem aqui uma salinha normal O que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho nesse caldeirão Deu vontade aqui, vamos subir aqui O que que acontece? Ele detectou que a gente entrou na piscininha ali E levou a gente pra passagem secreta aqui embaixo Onde a gente guarda nossas coisas Depois pra subir é só Vem aqui, apertar essa alavanca Ele vai ficar aberto o tempo que você quiser pra sair Depois você vem aqui, aperta ele e ativa o sistema de novo E se eu subir aqui, olha, já funciona de novo É meio difícil entrar nesse caldeirão, não consigo direito Subiu aqui, olha, o detector jogou você aqui pra baixo já Depois ele fecha automaticamente sozinho Depois ninguém mais entra E só você que tá aqui dentro pode sair apertando essa alavanca de novo Essa alavanca desabilita o sistema Ele para de funcionar Daí aqui sempre fica aberto Se você ativar aqui, olha, sistema ativado de novo E aqui o sistema é assim, olha Ele não é muito difícil de fazer, não Ele funciona com um carrinho Esse carrinho tá tipo uma pontinha dentro desse caldeirão Que não dá pra ver aqui, olha, mas tem uma pontinha Olha que você... deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha que a gente sobe aqui, olha Empurra o carrinho ali, olha, tá vendo? Eu dei uma entradinha, ele já empurrou Depois eu saí de novo Por isso que ele foi meio devagar Mas deixa eu fazer assim, olha Se eu entrar aqui Ele vai empurrar o carrinho O carrinho vai pra lá Ele detecta que o carrinho saiu ali E quando ele detecta que o carrinho saiu Ele ativa o sistema aqui Que faz o pistão voltar E abre a passagem pra gente E como a gente tá dentro aqui do caldeirão E tem um bloco aqui Ele puxa o caldeirão E a gente cai retinho pra baixo na passagem É muito da hora esse sistema Aqui é só o tempo Que a porta vai ficar aberta Se a gente quiser aumentar o tempo Dá pra fazer, olha Só vem pegar aqui Colocar mais Daí a porta vai ficar aberta por mais tempo Espera, aqui já tá no máximo Vamos fazer um teste assim, olha Você vem aqui Sobe aqui Agora a porta vai ficar aberta por mais tempo Porque o carrinho tem que ir mais longe Isso aí você configura como você quiser Então vamos lá pro headmap Pra eu ensinar pra vocês Como construir isso aqui Pronto, já separei os itens aqui Que a gente vai usar Pra não perder muito tempo Vamos fazer Aqui Vamos fazer aqui assim O tutorial nesse espaço Pra começar Você vai fazer a tua casinha No caso Digamos que a minha casinha Esteja isso aqui, olha Aqui é um canto dela Só funciona no canto da casinha Esse sistema Então você vai pegar esse cantinho aqui Aqui vencendo ele vai ter o caldeirão Então o que você faz? Você quebra a parede aqui Você coloca aqui E aqui Aí aqui você vai colocar o bloco O bloco do chão De preferência igual Pra ninguém perceber Então eu vou pôr esse aqui E aqui em cima o caldeirão Porque daí quando ele se empurrar Vai tampar aqui, ó Certinho Aqui embaixo vai ser Topar as salinhas secretas Você pode fazer uma salinha aqui, ó Do jeito que você quiser Não vai interferir em nada Isso aqui é a minha salinha secreta E aqui embaixo vai ter O que que vai ter? Vai ter uma piscina aqui, ó Pra mim ficar sozinho na minha piscina Que é a minha salinha secreta Aí você vai precisar de uma escada Pra poder subir novamente Então vou jogar fora aqui Pistão Mas depois vou precisar de pistão de novo Aqui você põe uma escada Até essa altura aqui, ó Porque aqui vai vir o bloco E vai tampar Se você fizesse assim Esse bloco Ia ficar o caldeirão Ia dar pra vir por baixo A passagem secreta, ó Ia ficar mais ou menos assim, ó Ia dar pra vir ali Não ia ficar nada secreto isso, ó Tá vendo que tem uma escada? A cadeia direta ali Então esse bloco vai vir Vai vir aqui com o caldeirão Vai tampar, ó Não vai dar nem pra perceber Que tem alguma coisa ali Daí tá Aqui tá feito O que que a gente vem fazer? Agora aqui atrás A gente tira a quina Coloca desse Aqui, ó Desse trilho detector E aqui você puxa do trilho elétrico Aqui você vai regular o tempo que você quer Eu acho que isso aqui tá bom demais O tempo Dá e sobra Mas depois você põe o tempo que você quiser Vai fazendo o teste Energiza esse trilho todo aqui Aqui tem que ter um bloco Pra ele bater e voltar Aí daqui Você vai vir Vai pôr um repetidor Vai vir aqui atrás Vai quebrar o chão Aqui só vai precisar de um pistão Sem Sem slime Pode ser com também Funciona Mas eu vou pegar sem Aí você vai pegar areia E vai subir aqui, ó Até ficar no nível Do chão aqui Não pode ficar até aqui Tem que ficar até aqui Aí você vai vir ali embaixo Vai achar esse pistão Vai achar a tua salinha Que no caso a minha é aqui E vai pôr uma alavanca Eu vou pôr essa alavanca aqui, ó Pra mim ativar e desativar o sistema Ou dá pra pôr ela no chão Que eu acho que fica melhor De ter acesso nela, ó Coloca assim ela Eu vou dar uma ativada nela aqui Já, ó Tá ativa Só que ela ativada assim Ela não tá ativando esse pistão aqui Que eu quero que ele ative Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar redstone E daí depende do caso De como for tua sala Você vai pensar E vai fazer esse sinal Chegar no pistão No meu caso aqui é fácil É só eu pôr um bloco aqui E uma redstone aqui, ó Não, na verdade isso aqui não tá Na verdade é que não pega Pegaria se eu deixasse na parede, ó Daí funcionou aqui, ó Mas se eu pôr no chão Eu vou ter que fazer diferente Então daí eu Se você pôr no chão Você faz assim, ó Você põe uma redstone aqui E coloca um bloco aqui, ó Daí a hora que você ativar Ele ativa o pistão Tá vendo? Se você pôr na parede Você faz daquele jeito Que eu tinha feito antes Se você pôr no chão Você faz assim, ó Desativa o pistão Ativa o pistão Beleza? Aqui você pode tampar tudo se quiser Não vai interferir em nada E agora a gente tem que voltar lá pra fora Porque agora o sistema Tá tipo Digamos assim Podendo funcionar Aqui você põe uma redstone Tampa aqui o buraco que a gente fez E dá um clique nesse repetidor Pra ele ficar no nível 2 Agora o que que tá faltando? Tá faltando só nosso carrinho A gente põe ele aqui Empurra ele pra qualquer lado aí Que ele se ajusta sozinho Ó, já ajustou ali Já ativou o sistema E aqui tem vez que dá pra ver a ponta do carrinho Então o que que eu faço? Nossa, fiz errado Eu coloco a água dentro Porque daí fica mais difícil de ver a ponta do carrinho ali Se caso ele apareça Tem vez que aparece Depende da posição que ele vem Então agora vamos testar o sistema, né? Vamos subir aqui, ó Nossa, é difícil subir aqui dentro Abriu o sistema Me jogou aqui pra baixo Fechou sozinho Beleza, perfeitinho Agora se eu quiser sair eu abro aqui Saio Fecho de novo Pronto Carrinho já tá armado ali Pronto pra funcionar novamente Aí aqui você faz Tua casinha mais alta Faz a decoração dela Porque se tiver só assim Tá meio na cara que tem alguma coisa, né? Mas se você coloca Uma mesa de trabalho Uma fornalha Uns baús aqui, ó Parece que é uma casinha normal, ó Tipo, você coloca as coisas aqui Aqui não é bom Deixar tudo tampado assim Porque você precisa de um Espacinho pra sair ali Então você faz aqui Tua casinha assim, ó Ninguém vai perceber Ah, vou entrar nesse caldeirão aqui Deve ser uma passagem secreta Não tem nada que indique Que é uma passagem secreta Não tem nenhuma pista É muito bom esse truque Vamos entrar aqui mais uma vez Porque é muito legal fazer isso Você entra aqui Ele detecta que você saiu Abre a passagem E já fecha de novo Aí como eu falei Se você quiser mudar o tempo Ó aqui, ó Dá pra ver o carrinho ali Se você quiser mudar aqui fora O tempo Você muda, ó Dá pra deixar bem grande o tempo, ó Se eu quiser fazer assim Aí eu já tenho que pôr mais um Na carga aqui, ó Vai funcionar Só que a porta vai ficar aberta Por bem mais tempo Dependendo de como você quiser, ó Você entra aqui Vou até sair pra ver, ó A porta abriu Olha o tempo que vai ficar aberto ali, ó Tá aberto um tempão Depois que fechou de novo Esse tempo você regula Conforme você quiser Só que também vai exigir mais tamanho, né Quanto mais você pôr Maior vai ter que ser Eu acho que dá pra fazer curva também Pra, tipo, fazer ele vir até aqui Voltar Vamos fazer um teste, então Pra você não precisar fazer esse teste Eu vou fazer pra vocês, ó Fazer assim Pra ele não ficar tão extenso pra cá Tipo, ele vai ficar do mesmo tamanho Mas só que dobrado Talvez fique melhor Faz ele fazer uma curvinha aqui, ó E joga ele pra cá Pra aqui Faz ele voltar daqui Vamos ver se funciona isso aqui Tá Fiz a mesma coisa que pra lá Só fiz a dobrinha Vamos subir aqui Vamos voar pra ver, ó É, funciona também, ó Só que fica mais compacto o sistema Dá pra fazer assim Beleza, então Esse teminha top aí Pra vocês fazerem Esconderem essas coisas Mais secretas aí Dos pentelhos Que ficam roubando Tras paradas Então obrigado por assistir Valeu, falou É nóis Tchau 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 Tchau